Deixamo-las no quarto e depois não temos que chatear mais com isso. É muito bom. Bom, são verdadeiras necessidades realmente em cima de águas. E depois a vantagem de poder chegar aos locais, escolher uma visita, entrar dentro do autocarro e ir. À nossa treta aparece já o teleférico, que faz também ligação ao Mons Vink. E toda a zona, lá mais ao fundo, a zona que foi criada para, a zona de apartamentos para os atletas de jogos olímpicos. A estátua Colombo, lembram-se que vos mostrei hoje uma em Madrid e agora mostro-vos a de Barcelona. Este Colombo está a apontar para o mar. Há quem diga que ele aponta para as Américas, está errado, porque as Américas é exatamente para o lado contrário. A apontar para o mar, mostrando realmente que ele foi um grande navegador. Foi tão grande este navegador que quando chega das Américas, vem exatamente aqui a Barcelona apresentar o seu serviço à Rainha Isabel e ao Rei Dom Fernandes. Os Dom Fernandes Dom Isabel tinham aqui um palácio e obviamente ele veio até cá. Para esta estátua do Colombo, vai marcar o fim da artéria mais conhecida de toda Barcelona, que é a Rambla. A Rambla. A Rambla hoje é considerada, não é a única Rambla que existe na Catalunha. Todas as cidades da Catalunha, todas as vilas importantes têm uma Rambla. E uma Rambla é o ponto de encontro de uma população real, uma rua onde há cafés e as pessoas estão, mais uma vez, para estarem em contato, para transmitirem cultura. A ideia é sempre transmitir cultura, a tal história de uma vida espanhola. E esta Rambla é de todas a mais conhecida, sem dúvida. Têm uma vida completamente diferente durante o dia daquela que ali se passa durante a noite. A pergunta do nosso hotel não conseguimos ir até às... Do nosso hotel é bastante distante, as pessoas vão perceber agora, até, são quase 40 minutos. E parece perto, mas os porteirões são realmente bastante grandes. A zona que temos, então, do lado direito, foi toda a zona que foi recuperada durante os Jogos Olímpicos para receber toda esta zona. Aqui tínhamos uma série de casas velhas e de bares e por aí fora que foram arrasados para podermos ter o aparecimento de bares, de categoria, de restaurantes com categoria. Aqui tínhamos uma série de casas velhas e de bares e de bares. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. de frente aparecem já as torres que chamam aqui quase as torres gêmeas de Barcelona. Entre eles o edifício Mafre, o edifício dos seguros. É considerado então um dos primeiros edifícios modernos aqui da cidade de Barcelona. Esta zona aqui agora vemos que os edifícios do nosso lado direito são aqueles que foram construídos então para ser a residência dos atletas durante os jogos. Obrigado. Obrigado. Já vão podendo ver aquelas chaminhens como vos falei, temos uma já aqui a partir do nosso lado dos alhos. Portanto toda esta zona no século XIX era a zona de fábrica, era a zona exterior da Barcelona. E se seguíssemos sempre, sempre, sempre em frente iríamos ter a praia, na zona da praia de Barcelona. Portanto, tem uma praia na cidade. É o que se chama qualidade de vida. É uma praia extraordinária com água quente do Mediterrâneo e a área fininha que é uma... também é a zona da universidade. Também é para aquele lado que fica a zona da universidade. Portanto, os universitários estão ali bem a jeito, quando não querem ir às aulas, vão à praia. É fácil. Ou seja, quase sem paz. E aqui mesmo em frente, tem a quantidade de bares que restou então da recuperação que fizeram para 1992. O que mais querem eles? Aperto que está em frente a cidade, que já estava a cidade, e aí chegou às pessoas que fizeram um tamanho superfrido. Quero que iria transformar com a cidade. O que mais querem eles de casa? Aperto que vai fazer o ponto de vida. Aperto que vai ter mais príncipe. Aperto que vai estar em frente de gente, há um momento de consciência e o que vai chegar em frente. Aperto que vai jogar uma guia. Pelo menos um dia em frente. E nós vamos então subir à Avenida Marinara. Ou. como por assim dizer a Avenida que faz a ligação à zona marítima e à nossa frente vem lá ao fundo em construção uma Sagrada Família isto quer dizer que o nosso hotel está bem próximo o nosso hotel fica aqui na Zona da Sagrada Família esta é a obra mais emblemática de António Gaudi é aquela que vamos visitar amanhã durante a nossa visita panorâmica com o guia local portanto sobre a Sagrada Família e vou deixar então para que o nosso guia fale amanhã vou chamar-vos a atenção para uma torre também dos anos 90 que vai surgir do nosso lado direito que tem uma forma tão peculiar que os próprios barcelonenses não gostam não gostam dela e dão-lhe uma alquina fantástica chamam-lhe o supositório de Barcelona já vão percebermos que é verdade tem exatamente a forma do supositório aquele que não é para pôr na conta da mãe é para pôr no outro lado exatamente e esta torre que se chama Torre Akvar esta torre que os barcelonenses não gostam foi concebida de uma forma especial ela é cilíndrica claro até a metade até a zona que é direita ela é concebida em cimento e revestida a vidro e placas de alumínio colorida e depois a zona que começa a estreitar é feita em metal e alumínio e vidros também portanto ela é característica porque durante a noite essencialmente iluminada ganha outra vida quando nós estamos próximo próximo então do nosso hotel quero-vos fazer as recomendações para agora o nosso jantar hoje vai ser às 9 da noite e é buffet sendo buffet é como ontem vamos tentar ter alguma lógica no buffet vamos começar pela zona das saladas passar aos salgados às sopas e acabar nas sobremesas está bem? ontem a fila estava completamente ao contrário e vou-vos pedir também para não saírem do autocarro já vão ficar aqui um bocadinho à porta do hotel enquanto eu vou buscar as chaves vão falar com os senhores e já venho cá chamar também quanto à amanhã amanhã vamos sair também às 9 da manhã portanto vamos ter o nosso biocál e vir ter connosco e começaremos então a visitar de cidade às 9 isto quer dizer que vamos pedir o despertar às 7 e meia e o pequeno almoço está comendo as horas sim não é isso vamos para o mesmo hotel para o mesmo hotel estas três noites vamos ficar sempre neste hotel a torre a ocupar o grande supositório do Barcelona do nosso lado direito é bonito ou não é? é um enorme imagina imagina uma coisa deste ano a terceira é está claro não é? não é? é? não é? Bom dia, vamos então ouvir falar das histórias da Sagrada Família. Esta igreja que não está terminada, pensa-se conseguir terminar a obra em 2026. Cada vez que nós vimos a Barcelona, ela tem uma data diferente para ser terminada. Vou descobrindo cada vez mais coisas, porque Gaudi, apesar de ter deixado planos para esta obra, mas com a guerra que houve e aquela zona que foi danificada, a derrotação da Guerra Mundial, os planos arderam. Então os arquitetos que estão responsáveis a pouco e pouco vão descobrindo novas soluções e vão tentando imaginar o que é que o Gaudi tinha concebido e vão tentando criar. E depois há outros problemas. Esta é uma obra que começa no início do século, no fim do século passado, início deste século, e esta zona de Barcelona não tinha nada à volta, não tinha prédios nenhum. E o plano que foi concebido foi para ter jardim grande, grande jardim, toda à volta do edifício. E a pouco e pouco estes terrenos vão sendo vendidos e vão construindo casas. E hoje tem uma fachada feita, a outra terminada já, uma delas foi feita durante o tempo de Gaudi, a outra já terminada, e a fachada da Glória, que é aquela que deve ser terminada agora, para conseguir ser terminada agora, tem que destruir os edifícios que estão à frente. Isto faz com que haja realmente grandes problemas e que se atrase a obra. Vai surgir também agora do nosso lado direito a Praça de Tours de Barcelona. Eu falei-vos há pouco que há coisas que os habitantes da Catalunha não gostam de se falar. E esta Praça de Tours, eles estão a ver se se esquecem que ela existe. A Catalunha foi de todas, e vou-lhe chamar Estado, é melhor para mim, para conseguiremos entender realmente que eles se consideram diferentes. De todos os Estados de Espanha, é aquela que diz logo não à história das touradas. Eles não aceitam, consideram sempre que se faz mal ao animal. Portanto, tudo aquilo que é contra os direitos dos animais, eles estão lá, não é? Estão lá a defender os animais. E realmente acabaram, saiu uma lei acabando com a tourada na Catalunha. Por isso não tem lógica terem uma Praça de Tours. E estão a pensar se destrói, não destrói, não é que vão fazer. O que é este edifício aqui, que parece uma mosquita? Provavelmente a fórmula é como uma alca pequena, mas é um edifício prospectado, mas que tal de expressões, com tudo assim. O que é este edifício aqui, Isto aqui é o centro? Nós não podemos considerar centros. A Barcelona diz que tem vários centros. Se considerarmos o centro da zona moderna da cidade, sim. Mas centros-centros, vamos... Se considerarmos a zona medieval, é para lá da rampa. É para a zona da rampa, não é aqui. Não, é porque isto é assim... Isto é isso que a gente está com a vida errada, que se ama na zona da margem, é que o Madrid é mais rico, o que é, o que é? Mais bonito, mais bonito. E é, vamos perceber amanhã porque é que é mais bonito, quando fizermos a visita com o nosso... Quer dizer, eu considero, mas isto é o meu gosto. Foi isso que eu vos disse, eu vou transmitir a minha ideia, a minha ideia que realmente, o Barcelona é mais bonito. Aquilo que os senhores viram de Madrid foi uma rua, que é a rua mais bonita de Madrid. Ponto. Não viram o resto, não? Não sentiram realmente o que é que há de bonito na cidade. E amanhã vamos ver os edifícios modernistas e pode ser que ganhem o tempo. Espeço um barro da lata. Não, 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 não. Pode ser que amanhã pensemos que o mesmo melhor, mas por enquanto... É, é? Ou seja, é que os edifícios de saltos e a gente tem, como um... Aqui é. Não tem nada a ver. Não sei que agora há jeito de todo dia, porque a iluminação... É, não, não, não. É, não. É. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto é uma arranha-céus aqui da cidade de Barcelona. Isto é a gente que temos a passear aqui em Barcelona. O turismo foi uma atividade importante, um pouco pela situação de muitas destinações do Mediterrâneo. Isto fez que muitos navios que fazem o cruzeiro no Mediterrâneo fizeram uma parada mais longa em Barcelona, ou uma parada que não tinha programada. Aqui agora vamos ver na nossa direita o mercado, o mercado da concepção, da concessão, que é um mercado muito bonito porque tem uma combinação entre um mercado antigo feito com ferro forjado e a estrutura nova. Então nós entramos, primeiro temos umas lojas e embaixo temos já o mercado. Não entanto, senhores, na Ramblas tem um mercado interessantíssimo que tem que visitar, o mercado de la Boqueria. Isto vamos falar mais tarde na parte central da Ramblas. O mercado mais antigo, o mercado onde podem comprar carne, fruta, peixe, não digo que comprem, eu sei que não tem que fazer a compra agora, mas dá para ver um pouco como é a vida de uma cidade, uma maneira de conhecer a vida de uma cidade é através dos mercados. E então quando falávamos de turismo, recebemos praticamente todo o ano de turismo. É verdade que no verão temos a maior parte aquelas pessoas que solamente tem o verão, um período para fazer as férias. Mas chegando no inverno temos um turismo que visita a Barcelona para visitar um congresso, a vida da cidade, para assistir a um curso. Temos muitos estudantes, muitos estudantes portugueses, porque, bom, um cambio não é tão grande de um país a outro, o clima, a cozinha, os costumes, a gente. É por isto que são muitos españões que pedem para Portugal, e portugueses que pedem para a España. O que acontece é que infelizmente não é lugar para todos, porque agora nos últimos anos há uma percentage para estudantes de um país e de outro. De maneira que aqueles que não têm bons resultados, pois, com que irá a última destinação ao que escollera, talvez queriam ir para Portugal e para a España. Então, aqui, na direita, temos uma igreja que também é basílica, a igreja da Constituição, como a Sagrada Família. Quando entremos na Sagrada Família, falaremos que a partir do ano passado já foi consagrada como basílica. E agora, pouco a pouco, estamos a entrar no Paseo de Gracia e ao mesmo tempo no centro da cidade. e ao mesmo tempo, estamos a entrar no Paseo de Gracia e agora, depois do próximo semáforo, tem que olhar na esquerda, porque vamos ver um preio muito bonito, uma obra de Gaudí, Gaudí, um arquiteto, que vamos falar durante a visita. Olha, na esquerda, um prédio todo decorado com cerâmica, e ao lado temos outro que tem degraus no telhado. Este prédio com cerâmica chama-se La Casa Patiô. Patiô era uma família, os proprietários de uma indústria de algodão, que visitavam muito a menudo París e outras cidades de Europa. Então, eles queriam estar na moda, na moda daquela altura, estamos no ano de 1895. Eles queriam uma façada moderna, mas ao mesmo tempo tradicional. Não é fácil esta combinação, de maneira que mandam construir a Gaudí esta façada. Gaudí se inspirou na lenda de São Jorge. A lenda de São Jorge, então, temos uma façada, toda decorada com cerâmica, e um telhado lembra o corpo de um dragão. E aqui na direita, um museu de arte contemporânea. E agora parece que estamos um pouco já mais tranquilos, já a circulação vai melhor. Estamos no bairro central da cidade, um bairro mais grande, um bairro que o nome é Xampla, que podemos traduzir ao português como um bairro do alargamento, o alargamento urbanístico. É um bairro que, se olhamos um mapa, podemos ver que tem uma estrutura muito regular, ou as paralelas e perpendiculares ao mar. Um quadrado. Estamos agora numa paralela ao mar, e estamos a atravesar diferentes paralelas perpendiculares ao mar. Mais atenção que estas esquinas não são esquinas com um ângulo tallado, um ângulo de 90 graus. São tallados, estão tallados, de maneira que para nós mirar não disturbamos tanto as outras vías. E é muito mais fácil. Por quê? Porque temos um espaço aberto. Os urbanistas consideram que evita ser um problema, daquilo a curtiria, esta doença tal atual que agora todos falamos, que pensamos que inventamos nestos anos, mas há mais um século, o que já falamos. Mas talvez falta acordar. De maneira que, onde ficava o antigo matadouro da cidade, o matadouro foi construído nos alrededores da cidade, num lugar mais aberto, e foi recuperado o espaço para ter um jardim, uma parte do parque de Rubeiros. E agora, depois do semáforo que nos vamos na esquerda, vamos ver uma escultura de um artista que nasceu em Barcelona, Joan Viró, um artista que é muito aberto, quando falamos de aberto, é difícil reconhecer o que queria explicar. Então, vamos ver agora uma escultura e vou dizer o que ele queria representar. Que podem reir, não há problema. Foi uma escultura muito criticada nesta cidade, agora já passaram praticamente 20 anos. Vamos ver. Então, olhando aqui na esquerda, temos uma escultura que Miró queria representar uma mulher e um pássaro. Eu sei que é difícil reconhecer a mulher e talvez mais o pássaro. Sim, encontram o pássaro? Um pouco. Temos que imaginar muito, hein? As crianças compreendem melhor. Temos que pensar que Barcelona não é uma cidade onde a tourada seja muito popular, até o ponto que o próximo mês, o mês de outubro, vamos ter as últimas touradas. O ano passado, o parlamento proibiu vai ser a primeira cidade alha e caudina. Que eu saiba de Europa? Se nos vamos ao lado da Sagrada Família, que temos a Praça de Toros, a maior parte são turistas. Então, aqui temos a Praça de España, uma praça com três lados a representar com os três mares da Península Ibérica. O mar Cantábrico, o mar Mediterráneo e o pequeno pedaço que nos temos do Océano Atlântico. Esta é uma praça que hoje temos de complicada e a praça onde sabemos se é um motorista. Ebon? Olá, Ebon. Seria uma prova, hein? Por quê? Porque entrada da periferia para o aeroporto, a entrada de muita gente que entra na cidade a direção para a montanha de Montjuí. Eita, o Antonio passou a prova, hein? Muito bem. Então agora temos as duas torres que lembran a cidade de Venecia e esta é a avenida da reiña Maria Cristina. Então, aqui na frente é o lugar onde hoje a noite temos as fontes. A fonte comeza na façada, na façada do Palácio Nacional que foi mandado construir pelo rei Alfonso XIII para dar a bendita a todas aquelas pessoas importantes. Então, um presidente, uma família real e depois o corpo central da fonte fica na parte central e continua até a Praça de España. Então, aquela fonte que vem na Praça de España tem um fogo no centro que quer dizer que a fonte central está a funcionar. Quando entramos pela Gran Vía queremos que temos um fogo que quer dizer que a fonte está a funcionar e a fonte tem 500 combinações diferentes de água, música e cores. Então, a música dura 10 minutos quer dizer que se chega e a música está parada não se preocupe tem que esperar até a hora em punto e a media. se temos uma música de rock and roll igual no passado porque fica muito na música de rock and roll então, a música vai ser do Barcelona e era o estadio Não se preocupe em em rar não